Quinta-feira passada dia 8 e aí houve uma desconcordância e onde que eu vou ter uma conversa com os vereadores do meu partido e cheguei a minha conclusão que era melhor a gente formar uma chapa entre a gente mesmo e cheguei a minha conclusão a gente fez já um documento existindo da chapa que era a chapa transparente e voltamos agora para uma chapa que é com o povo E Esther está aí nesse meio, quem compõe essa chapa sua e quem é ele? Não, quem compõe essa chapa aí, essa segunda chapa é eu, o vereador Zé de Solteiro como vice-presidente o vereador Daniel, que é do PCdoB, mas está com a gente nessa chapa como primeiro secretário e o vereador Orlando também do PROS Então essa chapa é composta por esses quatro componentes E o atual presidente lá, você valeu como ele? O atual presidente, o Marcelo Nunes, ele fez o mandato dele e quem sou eu para julgar? Aí o povo está vendo o desenvolvimento dele e o que eu tenho a dizer que a nova, novo biene agora que é o segundo biene Com eu na presidência, eu quero que é a vontade da gente que traz melhoria na cidade Muito projeto, projeto que for bom, que o prefeito mandaria, a gente vai estar debatendo A gente vai estar com os onze vereadores querendo o melhor para o Tremendal E a gente espera fazer esse mandato bom, de segundo biene agora Eu estava assistindo a sessão da Câmara, estava vendo, teve uma discordância lá, reclamando Ah, da reforma da Câmara, não sei o que, né? É isso aí Como é que fez a Câmara, disse que faltou poder vender alguma coisa, parece, não é isso? É isso aí Essa questão, o que que vai fazer? Vocês vão investigar isso aí? Vão, vão... Ó, isso aí cabe ao Tribunal de Contas Ah, certo Às vezes não cabe a gente Mas teve algum erro ali, não, na reforma, não? Não Desde que o presidente está fazendo a reforma E ele esteja em torno de dias, quem vai responder isso aí é... Mas tem um débito dos funcionários, no caso, dos servidores, né? Como é que é? Ficou um débito de servidor lá, de imposto dos servidores? Não, ele tem até de 31, deve Ah, pagado, né? A gente vai acertar, se tiver alguma coisa, isso aí não cabe a mim Isso aí cabe ao presidente que está no comando Fazer esses acertos e o que cabe a mim é a partir de 1º de janeiro, se a gente for votado A partir de... agora é quinta-feira, dia 15 E fazer um mandato com transparência com o povo, como se diz, a nova chapa Quantos votos tem lá já? Quantos votos tem? Nós temos seis votos Você compreende, qual a sua proposta mesmo aí para a cidade lá, em geral? Melhoria Discutir projeto para a Tremendal O que foi mandado para a Câmara A gente tem que juntar a mesa diretória para ver o que é melhor para a Tremendal E o desenvolvimento Com a Câmara nova agora, prefeito com vontade de trabalhar A gente vai tratar no intuito de... a melhoria para a nossa cidade E não tem nada a ver com política 2024 vai ser a política de vereador e prefeito Mas hoje nós temos que focar na... hoje nós temos que focar na Câmara de Vereador de Tremendal Que a Câmara faz parte Você aliás é Bahia, mas você é independente no caso, né? Sou independente Sou independente Sou do lado do prefeito, mas independente Certo O que você pode deixar para os seus colegas da Câmara aí, para a Esté também, né? Que não pôde estar com você Você acha que a Esté vai votar em você ou não? Ó, eu não sei se vai votar em mim O que a gente... Pedi voto ela já ou não? Eu não pedi voto para ela A gente já tem que... ela tem que pedir para a gente ter uma conversa Respeito às opiniões dela Os quatro vereadores da oposição que procuram a gente A gente teve uma conversa De formar a chapa Não querendo fortalecer oposição ou situação Era uma chapa que a gente ia procurar a melhora para a Câmara de Vereador de Tremendal Independente de lado político, de prefeito que está exercendo ou ex-prefeito A gente tinha também em mente de fazer uma Câmara também transparente Onde isso não foi à frente Que não teve o compromisso que a gente tinha feito De ter votado atrás a respeito dessa votação que eu tinha dito no início Que já queria que eu votasse contra a suplementação E teve algumas coisas a mais que eu não concordei Com onde que eu votei atrás Não foi com o Nudu Com onde que eu votei atrás Dessa chapa E aí com conversa com os cinco vereadores da minha bancada Cheguei a minha conclusão Que eu ia para a presidente E é isso que está acontecendo Saúde do Tremendal Olá, como é que está? Está boa ou não? Boa Saúde do Tremendal A gente sabe que depois dessa pandemia aí Ia voltar Ia voltar Do início Foi onde foi o primeiro nosso ano de mandato Foi o ano passado Devido à pandemia Mas graças a Deus está correndo bem Beleza Um mensagem de feliz ano novo aí Terminar isso aqui logo Desejar um feliz ano novo Cheio de novidade Cheio de novidade Convidar a população de Tremendal Para estar nessa quinta-feira, dia 15 Na nova eleição Presidência de Câmara de Tremendal E se houve algum desacerto De algum motivo Não foi interesse próprio Mas foi sim a melhoria para o nosso município Convidar todos E desejar também Desejar um feliz ano novo Para todos Feliz Natal e um próximo ano novo A todos Dia primeiro a posse, né? Dia primeiro a posse Quando tem vez, quando tudo certo Vai chamar o vice-prefeito Vai convidar ou não Vai convidar ele ou não? O vice-prefeito Particularmente Eu tenho amizade a ele É uma pessoa que Sempre eu tive amizade Independente de política Eu convido sim A gente convida sim Para a posse A presidência lá então Ele, Márcio Ferraz Todo mundo, né? A cidade é uma só, né? Eu não tenho inimigo Dentro de Tremendal Para mim Respeito a opinião de todos Na política Mas eu sei bem separar Amizade com política Tem amizade O ex-vice-prefeito Que é parente da gente Ao vice-prefeito atual Também a gente Tem amizade E não quero também Ter inimigo Também na política Valeu